essa aqui ó é uma um replantio que eu fiz no mês passado estava mexendo com a estava mexendo com a plantação e eu peguei um monte de tinha no local tinha bastante pata de elefante eu peguei e coloquei né coloquei aqui para não perder as mesmas né e no fim nasceu elas algumas morreram e algumas ela botou e essa aqui são sementes de cica já que não tá não tá brotando mais então jogou aqui no meio é mas aqui é tempo para de elefante junto aqui que que foi lançado aqui em cima dessa bandeja para eu não perder ela as mesmas também essa aqui é a é a pátria fã que você também pode colocar a semeadura nas bandejas mas lembrando que ela tá aqui nas bandejas porque eu não tive onde colocar no presente momento eu coloquei aqui dentro pra depois retirá lo às vezes tá bom então tá aí pessoal mais uma dica pra vocês nós temos aqui a a pátria elefante temos aqui a tamareira de jardim temos aqui a triangular e temos aqui a carpintária a culminada ok então tá aí um abraço pra vocês fica com Deus então tá aí poxa tá aí Sabbath Obrigado.